Oi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou e não deu pra esquecer Desculpe a visita, eu só vim te falar Tô afim de você e se não tivesse vai ter que ficar E eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Me dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Love beat Na batida do seu coração E eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Me dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também com comunhão de bens Seu coração é meu, e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Show! É Love Beat Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim, é o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu, eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um bicho que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você É paixão demais! Mas você sumiu É tipo um bicho que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Oh, Love Beat Na batida do seu coração Love Beat Contando, são sempre vinte e seis cabides E no guarda-roupa um grande espaço seu Deixado, o que faço? Estou eu bem no meu canto, futuro levado meu Roubado Estou eu negociando com a solidão Estou tentando convencer que ela não fique não Estiva Estou eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação Estiva Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis cabides Tô eu negociando com a solidão Tô tentando convencer que ela não fique não Estiva 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 Tô eu negociando com a solidão Tô eu negociando com a solidão Levando o que eu negociando com a solidão Levando o que eu temia Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis cabides Estiva Estiva É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Vem! A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Love Beach É show, é show, é show É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Arrocha e vai! A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Começou nova do loft Lobby Beard Cold O Tudo bem Tudo bem Como é que você está, há quanto tempo que a gente nem se fala Oi, e aí? Fiquei sabendo que vai se casar, na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando, você vai se casar, diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você, não te fazer feliz, só fazer você sofrer Confesse que mentiu de cedo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a você Se foi melhor assim mesmo, sofrendo eu vou dizer Felicidades pra você Love beat Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você, não te fazer feliz, só fazer você sofrer Confesse que mentiu de cedo que me esqueceu Confesse que mentiu de cedo que me esqueceu Fui meio orgulhoso, não dei o braço a você Se foi melhor assim mesmo, sofrendo eu vou dizer Felicidades pra você Confesse que mentiu de cedo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a você Se foi melhor assim mesmo, sofrendo eu vou dizer Felicidades pra você E essa é pra você se apaixonar Love beat Na batida do seu coração Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia Pior que eu nem sou vaidoso Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você E você Canta comigo Eu disse Eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se em você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se em você E deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já fui embora Arrocha, mano! Arrocha, mano! Love Beat Sabe até que eu gosto Das brigas que a gente tem No momento falamos tantas coisas Palavras Palavras Sem nexo que vem Mas você deve estar se perguntando O porquê e qual é a razão Eu vou te explicar e também acho Que você também concorda com a minha opinião É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor É que depois da briga a gente faz amor Só as mentiras e palavras e nada se encaixa Esgotando como esse litro de cachaça Hoje eu bebo pra te esquecer Felicidades pra você Sabe como é ser dependente de você É como plantar uma flor e não nascer Dói demais, o coração machuca Eu não vou aguentar Todo dia a mesma coisa diz que vai pra igreja Eu sei bem que você não tá sendo mais a mesma mulher Que eu amei Só as mentiras e palavras e nada se encaixa Esgotando como esse litro de cachaça Hoje eu bebo pra te esquecer Todo dia a mesma coisa diz que vai pra igreja Eu sei bem que você não tá sendo mais a mesma mulher Que eu amei Só as mentiras e palavras e nada se encaixa Esgotando como esse litro de cachaça Hoje eu bebo pra te esquecer Felicidades pra você É, é, é Traz mais um aí pra mim que eu tô sofrendo, parceiro Ando tão à flor da pele que tudo me faz chorar Seu cheiro na minha roupa, o som da sua voz rouca Dizendo oi, amor, abrindo a porta Só de maldade a solidão se mudou pra cá Tá morando comigo E lá pra casa eu não quero voltar Não feche esse bar, caro garçom, amigo Tô sofrendo, parceiro Traz mais uma garrafa que eu tô sofrendo, parceiro Se eu viro com ela é porque eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu beber nesse bar Eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Mas fica tranquilo, eu pago, eu não sou caloteiro Meu problema é a falta dela e não de dinheiro Chora, peito velho E vamos beber porque a mal tá difícil Robbitt, oh, sofrência Ando tão à flor da pele que tudo me faz chorar Seu cheiro na minha roupa O som da sua voz rouca Dizendo oi, amor, abrindo a porta Só de maldade a solidão se mudou pra cá Tá morando comigo E lá pra casa eu não quero voltar Não feche esse bar, caro garçom, amigo Tô sofrendo, parceiro Prende mais numa garrafa que eu tô sofrendo, parceiro Se eu viro com ela é porque eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu beber nesse bar Eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Mas fica tranquilo, eu pago, eu não sou caloteiro Meu problema é a falta dela e não de dinheiro Tô sofrendo, parceiro Se eu viro com ela é porque eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu beber nesse bar Eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Mas fica tranquilo, eu pago, eu não sou caloteiro Meu problema é a falta dela e não de dinheiro Tô sofrendo, parceiro Tô sofrendo, parceiro Sinceramente agora não sei o que faço Pra ajudar os pedaços do meu coração Tô ligando, põe na linha, louco, tô da rádio Diz aí que é urgente A minha ligação A mulher que eu tanto amo acaba de ir embora Mas tá com rádio Mas tá com rádio ligado nessa estação Só te peço, diz pra ela, amigo, nessa hora Diz aí, louco, tô da rádio E não tire dessa rádio, presta atenção Diz aí, louco, tô Faça ela saber Eu tô sofrendo, chorando, bebendo, sentindo o peito doer Fala aí, louco, tô da rádio Fala aí, louco, tô Fala aí, louco, tô Diz pra ela voltar Se ela não vir, tô aqui Hoje eu durmo na mesa do bar Vou na mesa do bar Tô sofrendo, louco, tô Toca aí, louco, diz A mulher que eu tanto amo acaba de ir embora Mas tá com rádio ligado nessa estação Só te peço, diz pra ela, amigo, nessa hora E não tire dessa rádio, presta atenção Diz aí, louco, tô Faça ela saber Eu tô sofrendo, chorando, bebendo, sentindo o peito doer Fala aí, louco, tô Fala aí, louco, tô Diz pra ela voltar Se ela não vir, tô aqui Hoje eu durmo na mesa do bar Tô na mesa do bar Diz aí, louco, tô Faça ela saber Que eu tô sofrendo, chorando, bebendo, sentindo o peito doer Fala aí, louco, tô Diz pra ela voltar Se ela não vir, tô aqui Hoje eu durmo na mesa do bar Chora não, paixão Vem com a Love Beat Vai doer demais Quando procurar Em outros braços Tentar me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer seu coração Que vai se congelando com o frio da solidão E o remédio é o meu calor Que pode até morrer infectado por paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância doeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim Vai doer demais Quando procurar Em outros braços Tentar me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer seu coração Que vai se congelando com o frio da solidão E o remédio é o meu calor Que pode até morrer infectado por paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância doeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância doeu A distância doeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim É Love Beat Love Beat Arrocha, arrocha e vem Ser romântico Duas vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só Mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Ser romântico Às vezes ajuda Eu, você, o Mariela Mas se eu fecho os olhos Como as outras Como as outras só Mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha Eu, você, o Mariela A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha Eu, você, o Mariela A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Lopi Beach é show Pega meu violão O copo, a cerveja, o whisky e o cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade Chorando, carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez tomei um corre por você Mais uma vez o meu coração Deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava Agora fala Que droga de amor É esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão O copo, a cerveja, o whisky e o cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade Chorando, carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez tomei um corre por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava Agora fala Que droga de amor É esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Barararara... Love Beach Não me diga o que eu quero escutar dessa vez Por muito tempo eu brinquei de ignorar o que você fez, o que você fez Me roubou de mim, me deixou assim, implorando por pedaços desse nosso amor que é tão errado Não precisa mais provar, me machuca ver você tentar Suas desculpas eu já decorei, não ficou mais fácil pra mim Não precisa mais dizer, que eu nunca mais vou esquecer Porque talvez já tenha dado a nossa hora Vou juntar nossos reflões e vou embora Na batida do seu coração Não me diga o que eu quero escutar dessa vez, dessa vez Por muito tempo eu brinquei de ignorar o que você fez, o que você fez Me roubou de mim, me deixou assim, implorando por pedaços desse nosso amor que é tão errado Não precisa mais provar, me machuca ver você tentar Suas desculpas eu já decorei, não ficou mais fácil pra mim Não precisa mais dizer, que eu nunca mais vou esquecer Porque talvez já tenha dado a nossa hora Vou juntar nossos reflões e vou embora Não precisa mais provar, me machuca ver você tentar Suas desculpas eu já decorei, não ficou mais fácil pra mim Não precisa mais dizer, que eu nunca mais vou esquecer Porque talvez já tenha dado a nossa hora Vou juntar nossos reflões e vou embora E aí E aí E aí E aí